E agora pra falar um pouco sobre esse universo game que tem crescido cada vez mais. A gente observa aí nas redes sociais o quanto isso tem rendido o assunto. Essa molecada toda que agora decidiu também trabalhar com isso, né? Tem gente que trabalha com game, principalmente transmitindo, fazendo lives. Hoje eu tô aqui ao lado do Renato, nós estamos aqui na Vozão Games, né? Uma loja de games aqui da cidade, vai explicar um pouco pra gente sobre esse universo que tem cada vez mais ganhado espaço da garotada e também dos adultos, né Renato? Muito bom dia. Sim, bom dia Matheus, bom dia pessoal. Exatamente isso Matheus, hoje em dia o mundo dos games se consolidou, né? É um mercado que já vem de muitos anos, desde lá do início da década de 80 e veio ganhando força na década de 90, mas era um mercado meio obscuro, uma coisa meio infantil ou até marginalizada, né? Muita gente não entendia muito, achava que aquilo não era muito legal, não fazia bem e aquilo veio ganhando mercado, veio ganhando espaço e hoje em dia faz parte de uma cultura pop, né? Faz parte do entretenimento, né? Tá na mesma prateleira aí de filmes e de livros e tudo mais e como você disse, né? Já virou até profissão, né? Então hoje em dia tem o esportes, o pessoal que participa, aliás, disputa, né? Disputa campeonato e tem profissão também de criação de conteúdo. A galera hoje tem canal no YouTube, faz o streamer que fala, né? O pessoal na Twitch que faz live. Então muitas pessoas hoje, além de jogar, acompanham as pessoas que jogam, né? Então tem muita gente que realmente consome esse conteúdo como se fosse um filme, assim, né? E você acha que isso tem evoluído por conta do crescimento da internet? Também, acho que também, né? Eu acho que a força também da indústria dos games foi ganhando mercado, né? E isso foi fortalecendo cada vez mais e aí a internet, eu acho que expandiu mais, né? Facilitou esse processo, né? Esse caminho. Que tipo de game que é mais procurado hoje? Olha, ele é bem diversificado, né? A gente não tem, por exemplo, aqui no Vozão Games, né? A gente trabalha com todas as marcas, né? Então nós somos oficiais das três marcas principais, que é a Nintendo, a Microsoft com a Xbox, né? E a Sony com a Playstation. Mas tem o universo também do PC, né? De computador, que o pessoal monta o PC Gamer e joga vários jogos, assim, né? Tem a galera hoje mais nova, a geração mais nova, tá partindo mais por celular, com smartphone, né? Então ele é bem diversificado. O que cresceu muito é esse universo online, né? Então as pessoas jogam na internet, uma coisa que não acontecia no passado, né? As pessoas jogavam de uma forma mais individual, com seus amigos em casa. E hoje em dia, uma pessoa que tá na casa dela, ela pode jogar com várias pessoas, né? Mesmo ela sozinha em casa, ela pode participar de um jogo, assim, multiplataforma. Aliás, multiplayer que fala, né? Com várias pessoas ao mesmo tempo, né? A gente vê a crescente da questão do Xbox, do Playstation, né? Eu lembro que eu jogava muito Super Nintendo. Existe ainda, o pessoal ainda procura aquelas famosas fitas que a gente tá vendo, tá vendo nas imagens aí? Sim, sim. A gente aqui na loja tem. O nome da loja é Vozão Games, né? Então dá uma ideia aí de algo mais antigo. Então, assim, isso mostra que a gente valoriza essa nostalgia. Então a gente fomenta esse mercado e gira e dá espaço pra todo mundo, né?